Um adolescente de 16 anos ficou ferido após cair da motocicleta. O acidente foi na cidade de Riachão do Poço, ali, antes de Sapé. Vamos lá, mostra aqui a matéria, mostra aqui, mostra aqui, ó. Um jovem de apenas 16 anos de idade estava com a namorada conduzindo uma motocicleta quando caiu em um buraco. As vítimas, elas ficaram feridas, mas o mais grave foi o rapaz, que corre o risco de perder um dos olhos. Ele foi trazido aqui para o hospital de trauma. A vítima, ela estava tripulando a moto, vinha com a namorada, aí no escuro caiu em um buraco e teve um corte no supercílio direito, que chegou até laceração e atingiu o globo ocular. Porém, a vítima se encontra consciente, orientada e com a suporta, eu acho que talvez uma fratura, uma luxação no ombro esquerdo. Mas não corre nenhum risco de vida, assim, nas vitais estáveis, foi feita analgesia no percurso e seguiu o caminho todo tranquilo. Está esperando agora só apenas o cirurgião para ver a questão da laceração do globo ocular. Possivelmente, corre o risco de perder a visão? Ó, é muito cedo para a gente falar isso, né? É, inclusive o médico avaliou ele e falou que é cedo para falar se vai perder a visão ou não. Mas, assim, foi feito todo o protocolo de trauma e ele chegou sem dor, porque foi feita analgesia. Consciente e orientado. Consciente e orientado. Esse fato aconteceu em Riachão do Poço e a vítima continua internada aqui nessa casa hospitalar. Com imagens de Berg Sousa, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. O cara corre o risco de perder o olho. Meu pai do céu, Jesus. Que tristeza, né?